Oi pessoal, bom dia. Acho que vou aparecer assim, sim, vou aparecer a cara, porque acabei de acordar, tô com a cara toda cheia de olheira, gente. Ah, vou aparecer assim mesmo. Problema não, já tô de casa aqui, né? Bem, vou fazer um vlog de verantão hoje. Hoje é quarta-feira, dia 31 de outubro de 2018 e hoje é dia de ir ao Zé. Sim, dia de ir ao Zé, dia de renovar o meu título de residência. E eu quero compartilhar aqui com vocês o meu dia de hoje e os meus sentimentos também, porque assim, apesar de estar morando dois anos aqui em Portugal, apesar de ser meu terceiro título de residência, minha segunda renovação, é um sentimento tenso, gente, não vou enganar vocês. E apesar de ter todos os documentos, ter documentos a mais do que eles pediram, é um aperto no coração, gente. Porque, sei lá, é estranho, sabe? Tu vai lá levar os seus documentos e eles vão decidir a continuação da sua vida, sabe? Apesar de ter todos os documentos, eu não sei, é uma sensação. Não sei se você que tá aqui em Portugal, que já passou por isso, sentiu isso também. Não sei se você tá com marcação lá pro staff e também tá sentindo isso, mas eu quero aqui compartilhar e dizer pra vocês que estamos juntos, tá bom? Eu também tenho esse sentimento, eu também tô aqui com o coraçãozinho assim apertado. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu vou levar vocês comigo. E vamos lá, eu vou renovar como estudante também, tá bem? Mas eu vou falar um pouquinho pra vocês, falar um pouquinho melhor, né, sobre isso ao decorrer do dia, porque eu não quero ficar muito mais tempo com essa carinha, né? Então, vou lá tomar um banhozinho, colocar uma roupa, fazer uma maquiagenzinha e me preparar pra ir lá no staff. Tá bom? Então, você vem comigo, tá bem? Vamos lá nesse dia de hoje. Esse dia tá frio, gente, tá um frio aqui em Portugal, aqui em Ébora. Tá muito frio mesmo. Mas eu vou levar vocês comigo, vocês vão ver como que tá o dia hoje. Tava chovendo, agora parou um pouquinho, espero que não continue a chover quando for lá pro staff, né? Pelo menos pra eu não me molhar e também conseguir gravar um pouquinho pra vocês. Então, vamos lá. Bem, falei pra vocês que hoje o dia tá complicado. Eu tô aqui esperando abrir, o staff abrir porque eu só abri as duas horas depois do almoço, são dez, três, duas. E tá uma chuva. Tô aqui com a minha pastinha, já com meus documentos preparados. Vou mostrar pra vocês como que tá esse dia maravilhoso. Gente, tá uma chuvarada. Olha isso. E eu tô aqui na frente, esperando ali eles abrirem a porta. Faz parte, né? Vamos lá, que dê tudo certo. Saí lá do staff e vim diretamente pra cafeteria, né? Pra tomar aqui um cappuccino, comer aqui uma queijadinha pra poder relaxar, dá tudo certo. Eu acho que a parte principal é você levar todos os documentos e levar até mais do que pediram, né? Se você puder levar tudo aquilo que pediu e se tiver alguma coisinha mais pra levar, caso eu preciso, ou faz alguma coisa que tenha todas as informações necessárias, melhor. Eu fui até elogiada por isso, né? Ela falou que, olha, muitas pessoas que chegam aqui, que falam, não, que chegam aqui, né? Com os documentos e sempre falta qualquer coisa. Sempre tem que falar, ah, falta isso, falta aquilo, a pessoa tem que voltar aqui. Então, é um trabalho, é um estresse, tanto pra pessoa, quanto, tanto pra pessoa que vai lá pedir a residência, né? Quanto pro próprio funcionário, né? Que sempre falta alguma coisa, sempre chato, tem que voltar e tudo mais. Então, leve tudo, veja a lista certinho. Se puder, liga pro CF, passa no CF, pede ali a lista de todos os documentos necessários, pro tipo de list que você vai tirar e leve todo o documento certinho, tá bom? Sem problema nenhum. Não tem problema levar os originais, porque eles sempre tiram cópia, né? Eles tiram cópia dos documentos e depois te devolvem. Então, ela não tem problema nenhum. Foi o que ela fez, eu levei todos os documentos, ela tirou a cópia, depois você tem que ir lá com uma maquinha, tirar foto, tirar as digitais e também fazer a assinatura e depois faz o pagamento, né? Faz o pagamento, o valor depende do tipo de vista, eu paguei 38,60, né? Pro visto de estudante, com atualização pra trabalhar. Eu já tinha atualização, né? Se é a sua primeira atualização, você paga um valorzinho um pouquinho a mais, mas como eu já fiz a primeira vez, eu só pago mesmo pelo cartão do estudante. Bem, os momentos tensos já passaram, já saí lá do SEF. Como eu falei pra vocês ali dentro da cafeteria, né? O grande segredo é manter a calma, levar todos os documentos que ele pediu, se puder levar documentos a mais, leve tudo. Passaporte, o dia de residência antigo, todos os outros documentos necessários, tá bom? E depois você pode pagar ou em dinheiro ou então em multibanco, desde que seja um banco português, tá? Pra isso, tá tudo certo. Eu peguei ainda 8,50 a mais pra poder enviar pelo correio. Enfim, a escolha é se você pode tanto buscar lá no SEF, quanto pedir que eles te enviem por correio. Eu sei que às vezes a gente tem aquele medo, parece que o SEF é aquele bicho papão, né? Que vai te comer. Mas não, gente. Eu também sinto isso. Eu acho que até que tudo esteja bem, até que você esteja com seu cartão na mão, é ainda aquele momento um pouco tenso, né? Porque, enfim, você vai renovar uma residência, né? Uma autorização pra você continuar no país. É sempre um momento de tensão, né? Mas se você tem tudo certo, se você tá legal, não tem porquê aí temer, é só levar tudo certinho. Que dá tudo certo. Ela falou que em duas semanas chega em casa, vamos ver. Espero que sim, quero viajar, então vamos ver se em duas semanas chega. Nesse tempo que eu tô esperando a minha residência nova chegar, eu não posso viajar. Ela já quebrou, né? O meu cartão antigo, então o meu cartão... Eu tô só com uma autorização por papel mesmo e não posso viajar só quando chegar o meu cartão. Esse outonozinho já veio com tudo. As folhinhas aqui. Gente, esse daqui é o registro, é como se fosse o cartório. Aqui, de Portugal. O registro fica bem pertinho do surf. Outra coisa que adoro aqui, quer ver? Essa daqui. Os carros são obrigados a parar enquanto você tá atravessando. Aqui não tem sinal. Não são todos os lugares, obviamente. Mas em algumas avenidas, sim. Ó, tem que parar. E aí, chuvarada. Bom, meu serviço do surf tá feito. E é isso, gente. Hoje eu tenho um dia super lotado. Além do surf, eu também tenho a minha depilação pra fazer. Depilação a laser, que eu já faço mais de um ano. Inclusive, eu prometi vídeo sobre isso, né? Se você ainda quer um vídeo sobre isso, me fala. E pá, é isso. Então, é... Tô indo pra casa. A depilação está mais tarde. Tá uma chuva, um frio, um vento. Então é isso. Se tiver alguma dúvida sobre surf, sobre o título de residência, deixa aqui embaixo que eu respondo pra vocês, tá bom? Não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Então, olha só. Tudo que eu tô passando pra gravar esse vlog pra vocês. Beijo, tchau. Tchau.